E hoje foi um dia especial aqui no Grupo Gazeta de Comunicação, é que foi inaugurada a Capela de Santa Clara de Assis, que é a Padroeira das Comunicações. O símbolo universal dos cristãos, a Cruz de Cristo estampa a entrada da capela e no interior dela o exercício da fé e da espiritualidade. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. A capela do Grupo Gazeta de Comunicação foi inaugurada com uma missa celebrada pelo arcebispo de Cuiabá, Dom Milton. O amor, o perdão e a caridade foram a tônica da palavra espiritual, bem como a tolerância com os erros da humanidade e o chamamento para a prática do bem. O pensamento voltado a Jesus como a solução para que todos sejam abençoados. Na capela, a imagem de Santa Clara de Assis, padroeira da televisão ou comunicação. É muito significativo hoje a bênção desta capela aqui na TV Record, que Santa Clara com o Francisco de Assis. Foi o Santo do Sorriso, chamado Irmão Universal, porque cativava muito as pessoas. E Santa Clara, ela se tornou uma franciscana atraída pelo jeito de Francisco. Então Francisco, para tudo que ele olhava, se transformava em música para ele, numa comunicação. Então Francisco de Assis se comunicava com a natureza, falava com as flores, com a natureza. E ele até um dia perguntou para a Clara, Clara, você não concorda com as pessoas que dizem que eu estou louco porque eu me comunico com a natureza? Se não, Deus lhe deu um grande presente, disse Clara, de cair diante dos seus olhos, um véu. As pessoas continuam com um véu. Elas olham, mas não veem tudo. Mas você, Deus lhe deu esse presente. Para tudo que você olha, você vê Deus lá. A capela ficou pequena para tantos colaboradores. E a fé demonstrada por eles foi ainda maior. Os jornalistas e repórteres cinematográficos foram a maioria celebrar o espaço. E o que dele emana? Espaço muito importante, né? Só de você chegar, vir na capela, agradecer a Deus por mais um dia que ele nos proporcionou. Não tem coisa melhor do que iniciar o dia, rezando, agradecendo a Deus por tudo que ele nos proporciona. A gente tem que ter um lugar, um canto para a gente fazer as orações do dia a dia. E eu quero aqui agradecer a dona Suenice, a João do Lileu, que não me deu esforço para construir essa capela por funcionário. Se toda empresa pudesse fazer isso, ia ser uma maravilha, né? Primeiramente, a gente tem que chegar no trabalho, na empresa, no serviço, agradecer a Deus, né? Pelo emprego, por esse lugar, por essa empresa, né? Nada como um lugar reservado, não é mesmo? A capela do Grupo Gazeta de Comunicação não delimita uma fé ou uma espiritualidade. É um espaço ecumênico para o exercício da fé. Todos os 350 colaboradores do grupo serão bem-vindos aqui. Isso é muito importante, é mais uma alegria para nós, porque somos colaboradores de diversos segmentos religiosos. E nós estamos entendendo que esse é um espaço ecumênico, para que todos possam se manter conectados com a sua fé, com a sua religiosidade. E é uma alegria para todos nós. Nós precisávamos de um espaço onde pudéssemos até pedir, mas principalmente agradecer e louvar a Deus. E é isso que nós fizemos, é oferecer aos colaboradores do Grupo Gazeta, é um espaço para reflexão e principalmente de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E para encerrar essa grande celebração, um sentimento nobre, a gratidão. Nós que somos jornalistas e todos os colaboradores de uma empresa de comunicação, trabalham com situações e com histórias muito fortes durante todo o dia. Trabalhamos sob pressão. E ter um espaço dentro de um grupo de comunicação onde nós podemos nos reunir e nos conectar e nos manter mais sintonizados, é somente movido pela gratidão mesmo. Música